Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O cara não vai ir, também facilitar. Falar, vou liberar lá o Gabigol pra gravar no podpá pra ele não jogar contra o Vasco, tá ligado? Os caras falam, não, vai jogar, tá ligado? Então vai... Não, aí vai dar merda a minha, mano, se ele não jogar contra o Vasco, tá ligado? Aí eu vou ficar puto. Então, se ele vai ficar puto comigo, não vai? Vou, com certeza, é o Gabigol, né, mano? E o Gabigol não tá fazendo gol, hein, mano? Mano, aqui, ó, 19, ó. 19, a tatuagem tá se catarrando no momento, não, 19. Tem o título panorama. Não, esse maluco é monstro. Ele deu o título pra nós, então não tem muito o que contestar do cara, não, mano, tá ligado? É cara que tem crédito, né? O Gabigol que nós tava querendo, acho que é 31 anos, tá ligado? Um tempo assim, mano, sei lá quanto tempo. Mano, o maluco chegou e, tá ligado? E pegou e conseguiu. Claro que o mérito não é só dele, tá ligado? Não, mas naquela final, é. Mas, tipo assim, pô, naquela final ali, mais ou menos. O passe do Diego, quando o Diego entrou também. Não, tô ligado, mas tô falando assim, a estrela do cara, mano. Acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, mano. Puto, eu também sou assim. Acho que um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, que eu lembro. Óbvio, tem vários, né, mano? Mas o de mais emoção de explosão, assim, foi no gol do Sheik, 2012. Não, pra mim, acho que eu comemorei mais do Romarinho, mano. O do Romarinho eu comemorei, mas no do Sheik eu já tava mais, tipo, ah, não vai ser campeão. Mas o bagulho do Flamengo foi jogo único, né, mano? Jogo único, mano. Caralho, e como é que foi? Você tava assistindo aonde? Mano, eu tava assistindo no Flapavuna, tá ligado? Eu morava lá na época ainda. Eu fui pra lá, filho. Mano, eu sou o Flamenguista. Aí o nego discutindo comigo já, porque eu tava xingando o jogador, tá ligado? O nego falou, tem que ter fé até o final. É o fé, o caralho, pá, não sei o que, não sei o que lá, pá. Do nada, os caras fargou, os caras tudo olham pra minha cara. Vem cá, vem cá, pá. É uma hora pra discussão, não. O geral se abraçando, pulando embaixo da chuva, com bandeira, passando carreata. Caralho. Bagulho doido mesmo, mano. E na hora que virou? Pô, foi nessa hora aí que eu tô falando mesmo. Jesus Cristo. Quando eu fiz o primeiro gol, comemorei, tá ligado? Mas eu fiquei tipo assim, não, mano. Não quero pênalti, não quero prologação, não quero virar essa porra logo porque eu tô aflito, tá ligado? E tipo assim, o time dos caras também era muito brabo, tá ligado? Era muito foda o River, mano. O time dos caras era muito... É muito brabo, tá ligado? O time dos caras é muito bom, então tava tipo assim, mano. E eles meio que comandaram o jogo todo assistir essa final, mano. Eles deram a comandadinha no jogo, mano. O bagulho foi tipo assim, estrela brilhou, tá ligado, mano? Era passeio do Flamengo, mano. Era passeio nosso, velho. Pô, não tinha como mais, mano. Mas imagina, sei lá. Pô, mano, na moral mesmo, porra, eu me arrependi de não ter ido, velho. Você teve a oportunidade de ir? Por um lado também não. Aí é foda, né, cara? Ele só se arrepende, porra. Deixa ele só se arrepender, caralho. Eu podia ter me endividado. Verdade. Mas o que é muito caro? É muito caro, muito caro? Não, é tipo assim, na época, hoje em dia eu teria condição tranquila de ir, tá ligado? Não era tão caro assim, mas na época eu ainda não tinha, tá ligado? Minha primeira música, assim, que bateu, eu vi o que me deu um dinheirinho, tinha acabado de sair, tá ligado? Nem tinha batido os três meses de Spotify ainda pra cair o dinheiro. Então na época eu não tinha grana pra ir, tá ligado, mano? Eu não tinha grana pra... Será que é o que? Uns quentes? Eu tava vendo... Não, se liga, porque eu tava vendo... O Magal que veio aqui, ele é flamenguista. E ele tava vendo, mano, foi no Peru, né? Afinal, foi em Lima. Uma passagem do Brasil pra Lima não costuma ser cara, né? Só que por conta que tava tendo a final, tava 9 mil reais. O quê? De volta. Tipo assim, mais caro do que você ir pra Disney. Pra Disney. Fora de que você tem que arrumar ingresso, estadia. Que deve ser caro pra caralho. Hoje em dia eu teria pago, mano. Hoje em dia eu teria pago pra... Não, eu também teria pago. 9 mil? Uma passagem? Eu teria, mano. Porra, pra viver aquilo lá é o único. Pra viver aquilo lá, mano, eu teria ido, mano. Teria ido. Mas deve ser muito foda. Não, muito foda. Teria ser ao vivo ali. E a desse ano? Tá maluco, mano. Eu prefiro ganhar daquela forma ali, mano. A final daquela forma é muito mais emocionante. É melhor do que tu meter uma goleada. Do que tu, porra, mano. Comandar o jogo todo. Ô, tá ligado? A emoção do melhor. É maluco, mano. Bagulho emocionante demais, mano. Ser ali com a família, com os amigos, com os caras que eu nem conheci, foi emocionante, mano. Imagina a porra. Deve ser do caralho. Tá ligado. Mas esse ano você não ficou puto? Porque, mano, o Flamengo tem o melhor time. É o melhor time que tem. E a final hoje desse ano é no Maraca, né, mano? Dia 30 agora. Ah, mano. Então, tipo assim, mano. Por um lado eu fiquei puto pra caralho, tá ligado, mano? Mas vou te falar mesmo, eu tô mais estressado mesmo com os técnicos que tá chegando. O Gério Senna tá bravão? Pô, mano, com certeza, mano. Como que tá o Rogério, mano? O Rogério... Pô, tá mal, mano. Tá mal? Porque, tipo assim, mano, ele pegou, ano passado ele pegou, falou que era fácil ganhar com... Com o time do preço do Flamengo, tá ligado? Com o time do preço do Atlético, tá ligado? Ele vai chegar no Flamengo e não vai conseguir cumprir com a palavra dele, tá ligado? Pô, ele tá ganhando muita grana pra estar ali, mano. É o Senna, tá ligado? O nome dele como goleiro já é grande. Ele pegou, fez uma campanha boa com o time que ele tava lá, que eu não lembro agora qual. Fortaleza. Fortaleza. Ele fez uma campanha boa com o Fortaleza. Então, tipo assim, eu não esperava que fosse o Jorge Jesus. Impossível, tá ligado? Mas eu esperava razoavelmente, tá ligado? Pelo menos pra conseguir disputar o Brasileiro frente a frente. Mas pelo que eu tô vendo também, a companhia só dele não. O jogador também tá fazendo corpo mole, tá ligado? Mas por que você acha que tá tendo esse corpo mole? Você acha que a galera meio que... Sei lá, mano. A galera tá sentindo saudade de Jorge Jesus, mano. Era outro nível, mano. Pro Felipe Luiz, que foi treinado por só monstro, tá ligado? Fala que foi o melhor técnico que ele já treinou. Então imagina como é que o cara devia ser. Felipe Luiz jogou na Europa praticamente a carreira toda, né, mano? Jogou na Europa a carreira toda, tá ligado? Mano, ele foi treinar pelo Simeone. O maluco é monstro. Caralho, mano. Isso que você falou é verdade, mano. Eu também... Não é que eu me arrependo, né? Eu poderia... Eu, tipo, 2012. Queria muito ter ido em algo... Pelo menos em um jogo do Corinthians. Onde que foi a final? Do Libertadores? Foi aqui no Pacaembu. Puta, então dava. Só que era muito de... Mano, não dava, sabe por quê? Eram uns 500 contos. Mas eu trabalhava no McDonald's. 500 contos é o seu salário. É dois salários. O quê? Era tipo... Eu ganhava 380 reais, cara. Nossa, meu Deus, mano. Como é que eu vou no jogo? Assisti de casa e tá ótimo. Só que aí não sei. Infelizão. Só que quando vai ter de novo? Não sei. Difícil, mano. Talvez não veja. Mas é foda, mano. Eu tô mais impressionado com o salário do MEC que você ganhava do que com o final de jogo, mano. É foda, é foda. E o que eu ia falar... Ô, o Flamengo não tem mais rival, né? Acabou os rival. Ganha de todo mundo, cara. O Vasco não tá da hora, não? Ah, mano. Pô, todo respeito mesmo, mano. Respeito pra caralho os times de fora do Rio, tá ligado? Os times do Rio eu não respeito muito, não, mano. Porque os caras falam pra caralho, tá ligado, mano? E o Vasco, cara? Os caras falam muito, os caras não ganham nada, mano. Como é que os caras vão arrancar pra mim se os caras tem o título que eu tenho, mano? Tipo, o Flamengo tem, mano. Título, tá ligado, mano? Aí, nego, pega toda vez. Eu pego o Paulo do Vasco mesmo, o Paulo do Flamengo, o nego vai me xingar. Ah, tem isso, tem aquilo outro, tem isso, tem aquilo outro. Vai pra tal lugar, vai pra tal lugar, vai pra tal lugar, bandido de merda. É você, tua música é ruim, o cara... Eu falo, já é, mano. Mas eu tenho Libertadores, tá ligado? Então, tipo, pra mim, topou com o Mikagana pra quem eu sou. Vou continuar tendo Libertadores. Se é no rumo, se é no bom, tá ligado? O Vasco, o Vasco era um... Não, o Vasco teve um time muito foda, ganhou a Libertadores. Quando? 2 mil. Foi, é... Não, foi 98. Foi 2 mil, não foi não? Que eles foram pra... 2 mil foi o Boca, ganhou a Libertadores. 2 mil foi o Boca? É, 98. 98, aí 98 o Vasco, 99 o Palmeiras. Eu não lembro, não, porque nessa época eu não era nascido, tá ligado? Mas eu via o vídeo, mano, o time do Vasco era enjoado, mano. Ô, era Edmundo Romário? Romário e Pedrinho. Mas Edmundo Romário não deu muito certo junto, não, né? Não. Mas tinha o Juninho Pernambucano? Juninho Pernambucano, pô, melhor batedor de foto que eu já vi, mano, eu acho. Nossa, Pedrinho. Só que hoje em dia, por exemplo, o Botafogo é o lanterna do campeonato, o Vasco tá brigando pra não cair também, o Fluminense, aquilo que eu tava falando, é vaca em cima da... da árvore, você não sabe como tá lá em cima. É, mano, o Fluminense teve uma fase boa de 2010 a 2012, tá ligado? Verdade. É a época do Fred ali, né? Isso. Vem em 2008 ali, 2008, pô, achei, tipo assim, tirando o clube de lado, achei que eles mereciam até aquela Libertadores. Também acho, também acho. Tiago Neves, mano. Acho que eles mereciam até aquela Libertadores ali, mano, Tiago Neves meteu três gols na final, tá ligado? E tipo assim, mano, chegou 2009, eles iam cair, eles pegaram, fizeram a campanha, ganharam dez jogos seguidos, não caíram. Acho que no ano seguinte, mano, ele foi o campeão brasileiro. Então, tipo assim, mano, o time dos caras era bom, mano. O Fred joga muito, mano, tá ligado? Hoje em dia eu já não sei mais, não acompanho mais os caras, tá ligado? Não acompanho mais tanto futebol, igual acompanhava antes. Mas, pô, o Fred jogava muito, tá ligado? Mas aquele time deles ali era monstruoso, velho. Mas você não ficou puto de tomar a virada agora dos caras? 2x1? Nem liguei, velho. Pô, Fluminense, mano. Foda-se. Tipo assim, mano, eu ganhei tudo ano passado, mano. Já era, deixa os caras ganhar esse ano. Fico estressado, quero ganhar. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta. Mas, tipo assim, os... Tanto faz, né? Tanto faz. Mano, e esse ano, nossa, mano. Só de imaginar que talvez o Palmeiras vai ganhar muita... Ah, não, eu já não quero, mano. Eu tô torcendo que ganhe. Pro Palmeiras? Foda-se. Por quê, mano? Porque eu não ligo. Ah, mas tá, mano, com porra de Palmeiras, mano. Vai ser da hora, imagina os palmeirenses tudo enchendo o saco. Então? Vai inverter a zoeira. Não, Deus do céu. Aí, ano que vem, o Vasco tem que ganhar também, velho. O Vasco não vai pra Série B, mas... O Palmeiras tem Mundial? Não tem nunca. Então ele não pode zoar nenhum time. Então, mas ele tem que ter pra zoar, coitado dos palmeirenses. Mas vai zoar quem? O único que é zoado é o Palmeiras. Então, se o Palmeiras ganhar, não vai ter ninguém pra zoar. O Palmeiras é hora pro time do Rio, mano. O Palmeiras é fechado com o Vasco, pelo amor de Deus. É verdade. Quem é fechado com o Flamengo? O Flamengo é o Corinthians? Não, o Flamengo é independente também. O Flamengo é independente também. Ah, o Flamengo é o Corinthians também. O Flamengo é foda-se geral. Ah, mas que o Flamengo e o Corinthians são tão grandes, mano. Não, eles têm um time que tem... Não precisa. O Flamengo tem um time que tem... Uma amizade ali, né? Tipo assim, amizade, tá ligado? Mas tipo assim, rivalidade dentro de campo é mesmo qualquer um. Eu achava que o Flamengo tinha uma coisinha com o Corinthians. Tipo, os dois... Não tem nada? Agora eu não sei, mano. Já não me lembro mais, tá ligado? Achava que as torcidas... Mas você gosta pra caralho de ir pra estádio? Hã? Você gosta pra caralho? Pô, mano, não. Não gosta? Não. Gosto de ver o jogo em casa, velho. Por que é bagunça? Você fica muito nervoso. Pô, não é não, mano. No estádio geralmente dá estresse, tá ligado, mano? Direto dá estresse. Lá bagulho de torcida organizada, tu não sabe nem quem tá do teu lado. As torcidas organizadas do Flamengo mesmo caem na porra entre si, tá ligado? Você é louco. Então tipo assim, mano. Tá ligado? Aí tu fica naquela... Pô, mano, vou lá fazer o quê? Vou me estressar, tá ligado? Só pra jogar mais de ir pra jogo pequeno mesmo, mas se tipo o Flamengo a hora for pra final de abertura de novo, eu vou, tá ligado? É uma decisão de brasileirão, tá ligado? Um jogo pequeno. Agora pra jogo contra time de lá do Rio, mano, não dá pra ir, mano. Bagulho é violência generalizada, geralmente eu gosto de sair família, tá ligado, mano? É, tá certo. Pô, tá ligado? Ler a mão pro estádio, caralho. Aqui em São Paulo é assim também, essa violência? Proibiram duas torcidas, mano. Proibiram bebida também. Proibiram um monte de coisa, né? Proibiram um monte de coisa, né?